Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal Osmar Cola e nesse vídeo vou mostrar para você como faz para você logar várias contas do WhatsApp numa, num só, no seu computador, tá? Ali dentro do seu computador você vai instalar uma ferramentazinha simples, leve e vai conseguir conectar várias contas de WhatsApp, tá? Então você não precisa mais usar o WhatsApp Web, que até o WhatsApp Web sobrecarrega suas imagens, sobrecarrega seu navegador, seu armazenamento e tudo mais no seu computador Então você pode usar uma ferramenta que você instala ali e ela é muito leve para você usar e com isso você consegue abrir várias abas, vários WhatsApp ali e tem inúmeras funções inclusive o MetaEye dentro dessa ferramenta, tá? Quando você consegue então fazer perguntas, tirar suas dúvidas, criar imagens e tudo mais ou seja, usar o MetaInteligência Artificial dentro da própria ferramenta do WhatsApp e colocar vários números do WhatsApp aí conectado, tá? Então eu vou mostrar na tela para você como que é fácil você ter, lembrando que o link está na descrição dessa ferramenta que eu vou mostrar no vídeo O link vai estar aqui na descrição para quem quiser fazer a sua aquisição, custo-benefício muito barato porque compensa mesmo, tá? Vou mostrar aqui na prática a ferramenta sem enrolação, o que ela pode te ajudar, como que ela funciona, tem algumas coisinhas a mais aí para te ver, vamos lá Bom pessoal, já abri a ferramenta aqui, é o WA Hammer, tá? Talvez você conheça, talvez não E essa ferramenta, além de ter essa opção que eu já estou falando para você e vou mostrar, eu quero mostrar para você algumas outras coisas Você pode aqui, ó, adicionar nova conta, ou seja, você pode adicionar várias contas, como que faz? Simples Clica aqui, dá o nome para a tua conta, clica em adicionar, vai abrir um leitor, QR Code Você faz a leitura, QR Code do teu WhatsApp, pronto, conectou aqui em cima, ó Eu tenho quatro contas aqui, você pode adicionar, esses dias eu até tinha dez contas aqui, fui eliminando algumas E até porque não tinha necessidade de ter todas, tá? Então, praticamente quando você colocar teu nome ali da tua conta vai abrir exatamente isso aqui, ó Você vai fazer a leitura, QR Code do teu celular aqui, pronto, vai abrir a conta aqui com o nomezinho lá em cima e tudo mais Então, olha a praticidade, você está nessa conta, você quer olhar essa conta, agora você quer olhar essa conta Aí você quer olhar essa conta aqui Então, você tem várias contas aqui que você pode monitorar e acompanhar todo o teu dia no dia a dia aí Tudo em um lugar só, tá? Então, ó, você pode daí, gerenciar as suas contas Tem aqui a opção para aquecer a conta do WhatsApp Para que aquecer a conta do WhatsApp? É se você usa, envia muitas mensagens, tem ferramenta de envio de mensagem massa Tem automações no WhatsApp? Você pode usar o aquecedor para aquecer, para deixar a tua conta bem aquecida e não ter E evitar bloqueios de WhatsApp, tá? Então, você pode também exportar uma lista de bate-papo, tá? Baixar aqui, tem toda uma lista, tem todos os seus bate-papo aqui E você quer baixar essa lista? Para usar aí, para criar uma lista de interesses para o Facebook Para usar aí, para enviar mensagem de massa, para o que você quiser Você pode estar exportando contatos também Então, enviar mensagem direta, ou seja, você clica aqui Você simplesmente coloca o número da pessoa e envia a mensagem direta Sem precisar adicionar o número de contato dessa pessoa Muito bom essa opção também, tá? E aí temos, claro, as configurações Mas, o que eu queria falar para vocês e mostrar É que aqui no WhatsApp, tá? Lembrando que é o WhatsApp normal, tá? Que tem ainda, que já chegou Essa opção da MetaEye, né? Que está aí em todos o WhatsApp Então, claro que iria aparecer aqui também na nossa ferramenta O WA Hammer, tá? Então, clicou aqui, por exemplo Tu clicou aqui na Inteligência Artificial Pronto, já abriu ela aqui E aqui, pessoal, você vai poder fazer o quê? Para começar, aumenta, tal, tal, tal Ah, tá, tem os... Aqui temos que aceitar, né? Aqui Saiba mais Melhorias IA Aqui você tem que só A leia e aceite os termos, tá? Então, só precisa aceitar os termos aqui O que você vai usar aqui é o MetaEye, né? Que é o com o Liyama 3.2 Então, aqui você digita alguma coisa aqui No caso, aqui eu tenho que aceitar os termos, tá? E é pelo celular Mas, enfim, só para você entender aqui como que funciona Você vai poder digitar aqui perguntas Vai poder usar, fazer testes Tudo que tu precisa Vai pedir para você gerar imagem Tudo pelo teu WhatsApp no computador, tá? Dentro aqui, direto aqui no teu computador Tá? Isso é muito legal É sensacional aqui para você usar, tá? Então, é uma forma bem simples, prática De ter uma inteligência artificial Dentro do teu WhatsApp Em uma ferramenta Onde você pode abrir Várias abas de WhatsApp Então, imagine que você tenha várias abas de WhatsApp Todas essas abas com inteligência artificial Podendo aí Usar como você desejar, tá? Muito bem, muito bem Espero que você tenha entendido aí Olha É ferramenta que não é suspeito Porque eu mesmo uso aqui Mas eu digo para você que é muito bom Normalmente você vai abrir um WhatsApp web Quantas janelas você vai ter que ficar abrindo Num WhatsApp web Para usar no teu computador Aí, conversar com as pessoas Vamos dizer que você vai abrir 10 contas Quanto pesado vai ficar esse teu computador As abas Você não vai mais conseguir abrir mais nada Então, aí Essa ferramenta vai te ajudar um monte aí Para você que usa em casa Você que trabalha com marketing Você que tem uma empresa Um escritório Serve para tudo, tá? Então, o link está na descrição do vídeo Para você que tem interesse na ferramenta Gostou da ideia Então, vai lá Faz a sua aquisição agora mesmo E se tiver dúvida Pode deixar na descrição do vídeo Assim que você faz a aquisição também Nosso suporte Entra em contato Vai fazer ativação Já tira as suas dúvidas Fica bem tranquilo, tá ok? Fico por aqui, então Até o próximo vídeo Grande abraço Fui!